o motor vem aqui aqui torta ó tá no telinha mano rapaziada perdi a moto bem ali ó a polícia perdi a moto aqui ó bem nessa esquina aqui ó então não tenho boa desacordação daqui mano ó só aí vindo na bosta gringa nossa vim tá no shopping na bosta desliga vamos perder essa moto minha aqui ó perdi a moto bem ali galera que vamos que eu só tenho empregado agora mano olha aí da fronteira aí uma barca né mano ó uma máquina que diz que é o dono o chefe de tudo chefe da cidade então aqui é uma loucura né mano trânsito na segunda 14 eu não tenho pressa mano pega e sai da minha frente mano tem que brigar contigo aqui no Paraguai mano moraria aqui no Paraguai Jata trocar balneário para o Paraguai aqui ó a bagunça aqui aí ó que bagunça aqui ó tá sentindo não tô sentindo nada ali atrás um baita país bonito tá meu Deus do céu vamos comprar aí nesse shopping aí cara a verdade vai comprar um negócio aqui nossa mas é feio os carros dos gringos né cara Jesus amado meu Deus como é que tá bom mãe ah também não é feio né para eles na temporada balneário enche esses carros eu dei você muito pau no né para falar do carro dos outros né cara não vai lá eu não presto né mano eu não presto para é bombinha né é bombinha me arranja que a loja esteja aberta peguei aqui galera drone olha só o outro esse é o brabo esse que vai filmar os vulcão para a gente oi tu viu que o que está substituindo a gopro essa aqui ó é o gol para ultimamente vindo muito ruim e essa câmerazinha tá substituindo ela mano outro viz se ela tá tendo com o frio eu vou comprar tá sim bagulho top né é com linha tal não vai presa se nascida com a bagulha eu só vou levar isso e o presente do boca mas eu não vou mostrar tá ligado na julharia do preço ali é caro tá vamos lá vamos lá ok rapaziada comprei um drone olha só a máquina mano tá do louco isso é brabo né gente comprei também um cartão de memória streaming ou aí sim vamos abrir aqui para ver se eu consegui abrir aqui pode estragar a caixa que ela vai ficar por aí mesmo né tá lá danqueado aí jonca abre tudo bem isso aí viado é o presente pai porra mas é um trambolho mesmo meu que trambolhão velho vem o cara falou e aí a bala do bagulho cara rasga tudo vem uma uma pedra não faz isso já vai quebrar o dente meu rapaz tá uma barulheira aqui mas eu só para mostrar para vocês aqui é o brabo você é brabo então brabo esse aqui galera que lá vai registrar os vulcão senão eles passarem né tá bom já tira da embalagem meu Deus que grande bagulho velho que trambolho velho tá velho assim as velhas e viado cadê as velhas e já tá rapaziada lembra que eu falei para vocês do rádio embutido e ó lembrando que eu tô sorteando um mini 3 um iPhone 15 para Max 6 mil rupi que você pode escolher um desses prêmios aí então mete marcha aí ó eu resolvi jogar o meu nação mesmo poder dar uma evoluída que é um drone profissional olha o rádio do bagulho pra mim nossa que da hora nossa mano bagulho lindo lindo aqui é a mesma função o mini 3 é com telinha também tá inclusive eu não trouxe ele porque né mano bastava trazer dois drones no rolê que eu já vim com a intenção de comprar aqui que eu ia passar para o Paraguai tá uma barulheira aqui rapaziada mas nós é importante a gente fazer isso aqui sabia porque aí a gente passa ali já funcionando o bagulho ó Jota vai fazendo a missa funciona pra mim ó vai fazendo passo a passo aqui que aqui é só fazer o passo a passo tá bom português eu vou abrir o brabo aqui nossa cara que dano mais pesado diado é pesado o bagulho mano tá bota zélice pai ó não vai quebrar pai ou feio tu esqueceu pra presente um pouco de traíra não acho que eu não é só que o segredo não posso mostrar agora aí é o gimbal cuidado olha o gimbal que massa mano isso aí sim olha tem uma proteção aqui rapaziada olha a câmera do bagulho mano não mexe aí olha bem aí a bateria dele aqui rapaziada olha o tamanho da bateria só bateria pesa dois quilos mano esse drone tem setecentos quilômetros tem nada nada de bateria isso ali ó mara de internet mano aqui ó tá bom pra atualizar aqui sério viado tá mas aí tem mais ó mas tem essa linha aqui tem a caixinha e isso aqui de bateria vem três bateria um ponto tá ligado ah você vai me perguntar quanto eu paguei quanto que eu paguei quer saber eu já sei paguei 10 mil real mano nossa tá com para casa tá com isso aí a manhã para essas coisas eu tenho tá ligado tem investimento né mano e aqui ó as hélice do bagulho já vamos colocar aqui esse pacotinho ele vem faltando uma bateria junto olha aqui tá no drone ah tá rapaziada vem colocar as hélice agora vem alguma reserva acho que vem mano o bagulho é cheio de sensor né é cheio de sensor mano esse drone ele faz tudo sozinho já lançou no ar ele faz tudo sozinho você vai ver não acordar tomar café da manhã só que assim ó o problema desse drone vai ser a barulheira que ele faz barulho ele é chato já o mini cai deixa do lado da câmera que não dá nada só que ele tem uma câmera de zoom então posso deixar lá longe será que tem microfone esse aí cara rádio do dente viado ele tem no rádio cala a boca vou me ensinar agora essa é a de trás eu acho eu resolvi botar uma hélice errada perdeu mano meu medo é perder um equipamento desse primeiro voo já aconteceu vários casos tá eu falo virei essa boca pra lá eu não vou conseguir configurar ele é porque tá zerado de bateria mas o drone é esse aí ó um drone topzera família três bateria então cada bateria dessa aqui dura em torno de 40 minutos na na pano no site tá que ele dura uma hora mas ele tem duas câmeras tem zoom a mano olha já tem o tava onde viado é top mano eu não vou precisar de internet você perdeu perdi mano eu tô duas horas ainda bem o cara falou a razão com o drone passou por aqui o cara ali tá tá sabendo que eu tô com o drone o drone novo tá bom meter marcha já você consegue passar separada de mim não vou passar a fronteira consegue passar vamos passar de motocicleta tô logo parada de moto tá bora bora vamos ter marcha é o seguinte mano ó o que que ele tá fazendo eu vi uma parada de diferente ali a verdade tá fazendo ali eu não sei mano o que que é essas coisas aí marihuana ó ó tem até creme aqui embaixo do braço dele que 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 aquilo ali explica porra mas que que eu tô tá comprando ali na mulher e uma e o bagulho que 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 é isso aqui já tá nota do que é Ah, esse aqui é do drone. Oi, Dani. Oi. Ah, Toto, é contigo. O que é isso aí, Toto? Eu não vou passar a fronteira com você, mano. Ô, João, tu tá doente? Vapor, tu não vaper, meu. Sai fora, mano. Olha só, um é teu, ó. Ih, que homem que era essas coisas, mano. Não, não é. Oi, eu não vou botar isso aí no bolso. Se a polícia vem na caixa... Vapor, eu jogo no lixo. Não, sai fora, sai fora. Não, ó. Tu quer pegar essa merda? Ó, vai pegar lá dentro do lixo, ó. Vai pegar lá dentro do lixo. Pra não pegar, mano, aqui, ó. Quer ver, ó. Aí, ó. Pega lá. Vai pegar lá. Caixa que vocês querem, sabe, que é só a caixa. Vai pegar lá, né? Pega lá. Ah, seu... Ui, não vou nem falar o que você é, Toto. Ó, eu não vou falar, né? Ó, teu amigo lá do outro lado da rua, lá. Oi, isso. Não, 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 não tem. Vamos. Ó, os carros que vem. Não tem fila. Então, perfeito, rapaziada. Vamos passar de táxi. Uh, ali, ó. Como é que vai na frente, hein? Tanto faz. Ah, eu vou atrás. Vai atrás. Ó, envergado. Entra aí. Vai lá, mano. Vai lá. Eu vou atrás aqui, ó. Ai, ai, ai. Vai, Toto, primeiro. Já tô envergado. A vanzinha pegou de primeiro, o motor já é diesel. Ó, da hora aqui, né? Ó, já tá derrubando sei o que ali, cara. Ó, já tá derrubando sei o que ali, mano. Caiu. Que calor, pesada. É, é calor. Ué, é diesel esse carro, né? Diesel. Isso é bom, hein? Diferenciado, uma vanzinha pra não gravar aí, ó, cara. Ó, um golvão, um sapão ali atrás. Tá. Ó, eu digo que ela tem que vir de mini lanche aqui, cara. Sou parceiro, velho. Olha aí, carro com dois escape aí, galera. Ó, diferenciado. Parece um X-Port. Diferenciado, hein? Tudo na diesel? Vamos lá conversar pra Argentina agora, é tranquilo? Agora pode ser que seja tranquilo. Não? Pode ser que seja tranquilo. Pode ser que seja tranquilo. Pode ser que hoje é domingão, né? Domingão. Será que não vão pedir nem visto lá pra passar? Perdi meu celular. Não, lá na Argentina. Ajuda só meu celular. Achei. Tá. Já perdido o celular? Ô, João, cuidado já. Não, já achei, já achei. Não, tá doido, pai. Ô, tá me tirando o panache, né? Olha lá. Vamos passar a ponte, família. Vamos de carro, que van. Olha, ó. Ó, vai torar. Top, hein? Top, né? Ponte da amizade. Ó, da hora aqui, né, mano? Gostei do lugar. Parece que eu vim pra primeira vez. Tô, temos que acampar naquela ilha ali, doutor. Ó, o ilha. Naquela ilha ali, ó. Bora. Temos que acampar, hein? Vamos jogar nessa mochila aí, vó. Vai, Dere. Essa mochila aqui, viado. Ai, ai, ai. Agora é o pior, né? Vai dar ruim, vai. Vai dar ruim, ó. Vai dar ruim, ó. Não, vai passar tranquilo, ó. Sabe aqui nas aeronaves? Já é. Só vou cobrar... É, é... Vou cobrar a parte desse preço aí. Ô, azedor. Aí, o ilha, cara. Porque esse empilhia, tá bom? Nossa senhora, agora azedor o petrão. Ô, Jota, aqui um mirante da hora, ó. Pra tirar foto, ó. Aí, é top, né? Porra. Enxerga todo o rio lá, né? Pega toda a ponte ali, mano. Todo ali. Aham. A vista. Ih, ó lá, ó. Já ali, polícia federal lá na frente, cara. Xa Maria, acho que vamos tudo preso hoje. Será que eles deixam o cara ficar na cadeia com a GoPro? Claro. Ih, olha ali, ó. Receita federal. Bateu o zão ainda. Ih, tá armado, viado. Eu vi que tá com arma. Parou, parou, parou? Parou quem? Polado é lá, mano. Polado é lá, polado é aqui. Ai, verdade, mano. Tão revistando geral ali, ó. Ih, a Jota. Joga a mochila, Jota. Joga a mochila. Nossa senhora. Ih, pararam o táxi ali, viado. Vai dar boa, vai dar boa, tiozão. Vou ter que cumprimentar, né? Não cumprimento, Jota. Não, eu cumprimento, falo assim, boa tarde. É, mas eles olham tudo, mano. Ola! Você viu? É só fazer um oba. Vai dar um mãozinho, né, pai? Não, vai já tá um... Você viu? Só deu um mãozinho lá pro outro, né? Aham, tá tudo na faixa. É tudo... Não viu o que ele falou? Deixe comigo. Deixe comigo. Não, não, não. O Paulo vai entourar e não vai aliviar. Tá torneiro ali, mano. Da hora, hein, rapaziada. Que da hora. Vou balizar o chargamento do Ferrari. Você top o rolezão, galera. Agora sim, ó. Vamos meter marcha pro Chile. Vamos testar o dronezão. Vou botar pra carregar já na bateria. Boa. Como você pagou o dronezão? Ah, eu paguei 10 mil. 10? Mas é 1.600 dólares. 1.600, 1.600, 1.600, 1.500 dólares. E se não reparar ali, já era. Já perdi, aham. Já perdi. Já perdi. Não, mas por isso nós peguei você lá. É isso que falou, não. O tiozão da avó tem as moinhas lá. Mas eu jogava dentro do rio. Sai correndo, alguma coisa eu não ia fazer. E fechou estesalmente. Nossa, tamo pra fora. É do lado daquele rosa ali, ó. Ah, é do lado, lá. É isso, rapaziada. Vamos meter marcha agora. É isso, rapaziada. Agora vamos apagar o motor ali. Nossa, vou tomar um gole dessa água porque eu tô nas últimas, hein, rapaziada. Essa água tá com gosto estranho. Eu dei 50, vai faltar 5. Ah, não dá... Não, já dei mais, já dei. 54 lá, me cobrou 60. Não dá 7. Deixa eu ver, rapaziada. Vamos meter marcha agora. Carregar esse drone aí pra testar ele pela primeira vez. Ó, doutor. Obrigado, tá? Bom trabalho aí. Pô, vamos pagar o... Paga o tcholi agora. No estacionamento. Pô, você não tem trocadinha, hein? Ó, Jota. Você não tem pra nós trocar aí? 50? É, tá aí. Ô, mas vocês estão com a nota, né? Ah, tô. Legal. Ô, vó, lá nisso vocês têm que ir pagar, né, João? É, sai fora, tortó. Falei, tá dando uma grana aí. Olha, doutor. Fechou? Ó, não, pode deixar assim. Deixa. Ô, é nóis. Deus abençoe, tá bom trabalho aí. Vamos meter marcha? Marcha, família, marcha. A gente vai atravessar a fronteira agora, galera. Então a gente tá escondendo picanha, contra filé, linguiça. Eu sei que é errado, mano, mas... Quem que vai fazer... Mano, quem que anda certo hoje em dia? Pois é. Se não fizer errado, tem que fazer, mano. Pode vender, né, mas nós vamos comer. Ó, o Brasil, mano, não é justo. A junta, mas você vai comprar lá no Paraguai um drone. Mano, como é que eu vou pagar 16, 17 mil num drone aqui no Brasil? A metade do valor é pros caras lá, mano. E aí você vê, não tem hospital, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Não, não, critica o bagulho também, né, gente? Não, tô criticando sim, mano, tô criticando sim. Tu acha do governo, tu acha que é bom ou ruim? Não, mano, se tu falar mal, eles vão te dar stride. Não, não tô falando mal, Thor, tô falando que a gente tem que fazer o que é melhor pra nós, mano. Nem sempre o certo é o certo. É que você não gosta de trabalhar, daí pra você... É, pra você que, né, vive do benefício, tá top. Tá benefício, pai. Eu queria ter, mano. Olha, eu juro que eu queria ter. Mas você tem algum... Não tenho nada, 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 nada. A minha mãe que me paga, me banca... Não, não, mas você não tem nenhum belazinho assim, fora da casinha? Mano, eu tenho, porque eu ando todo torto, né. Ah, então fede. Mas eu não vou, tipo, ir lá assustar do governo, tá ligado? Ah, por que, mano? Porque, velho, tem tanta gente que precisa realmente, né, Jô? Aham. Daí como é que eu vou lá pra... Não, tá certo, eu achei que você era assustar do governo, mano. Não, não ficou, mano. Não, então desculpa, Thor, tu tá te criticando, mano. É que, velho, eu tô certo e acabou. Não, mas pode falar do governo. Eu acho que eu faço o que é melhor pra mim. Não tô falando do governo, mano. Porque aí depois eles vão te dar um bloco, hein. Vai, ajuda aí. Jota, pega na boleta, deixa eu tirar aí, ó, pra Jota daqui. Bora, Jota, vou tirar daqui pra ti. Boa, deixa eu passar as honras. Deixa eu passar as honras. Eu gosto de fazer as honras. Sim. Não precisa filmar essas coisas, mano. Não, eu gosto de filmar. Dá aqui, Tortô. Ah, Tortô. Não, eu vou dar temperado, eu vou dar temperado. Ô, tiozinho, ó. Doutor, você quer temperado? Com uísque, com uísque, com uísque. Não, eu vou tomar uísque. É. Não tá. Eu ia dar temperado pra ele, mano. Eu quero fazer muito o teu canal do bagulho de fazer maçã, mano. Ô, não, eu tenho isso que me desparar. Vai ser assim, viado. Quer ver, ó, vou mostrar pra ele. Tem isso que fazer, o bagulho de fazer gravar também. Ô, virou tudo a coca nova, mano. Ah, também quer deixar coca aí, cara. É um animal, viado. Ó, pesado, ó. Ó, você vai limpar. Não mexe no banco de trás, mano. O banco de trás deve ter que diminuir isso, mano. Quer temperar? Não, obrigado. Quer temperar? Não, eu não. Não, eu não quero limpar. Eu quero não. Viado, não deixa coca assim, cara. Não deixa coca assim, mano. Ô, AJ. Olha o que esse bunda mole fez aqui. O que é isso aqui? Meu Deus, cara. Cheio de balinha aqui, ó. É boleto dele. Ô, Toro, tem que limpar, mano. Limpa logo. Obrigado, tá? Cuidado com a pessoa mais leve. O senhor já foi pro Chuaia? Não, não. Argentina? Não, não. Não. Chile. Não. Neve. Eu conheço só aqui. Só aqui? Foz do Iguaçu. Balneário. Ah, então fechou. É o mesmo nosso país, né? A neve é solar que tem. A neve é solar que tem. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, tiozinho. Vamos pagar aí. Tiozinho, gente boa, hein, galera. Cuidou do nosso carro. Sai louco, mano. Que da hora. Tá, agora a Jota vai acelerar. E a Jota na responsa, né, Jota? Já bota o GPS, Toro. Eu não tô ligado pra que lado que vai. Acho que pra esquerda, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um adesivo na parede do tio ali. É, gente. Pra marcar o estacionamento. Olha pra ele não voltar ali, que nem eu não vou deixar. O adesivo ali, gente. É, né? Do 120. Cuida bem do carro. Vamos lá colar esse adesivo. Da hora, né, tio? Vou colar um adesivo aí. Onde que eu posso colar esse adesivo? Isso aqui é do quê? É um adesivo. Coloca por aqui, senhor. É top de linha. Quando vocês passarem, vocês vão ver. Sim, daí nós já marca aqui, que nós já sabemos onde vai. Tamo junto. É nóis, tio. Tamo junto. Partiu, pesada. Bora. Vamos arregaçar o rabo do cachorro. Aqui no entanto? Não. Vamos. Vamos. Transcrição e Legendas por Query